Você acha que a sua família é meio disfuncional? Sabe, toda vez que aquele seu tio visita, ele bebe demais e começa a falar besteira, você tem aquela tia-avó que é meio racista. Então relaxa, assista esse filme que você vai ver que tá tudo normal. Auguste, Osage County, ou Álbum de Família. Esse filme é uma adaptação da peça do Tracy Letts, que também é responsável pelo roteiro do filme. É a história de uma família, os Westons, que se encontram todos na casa da mãe, a Violet Western, interpretada pela Meryl Streep, por causa de um enterro. E dentro desse foco principal, uma série de subtramas vai se desenvolvendo. Praticamente todo mundo nessa família tem um drama acontecendo, e o filme explora um atrás do outro. Antes de mais nada, eu preciso falar da interpretação da Meryl Streep. A personagem tem câncer na boca e é drogada. Ela toma todas as pílulas que você puder imaginar. É uma personagem manipuladora, racista, cruel, cruel mesmo, sabe? Sente prazer em machucar com as palavras. É um vai e vem que horas é tão sutil e horas é tão poderoso. É incrível. Na mesma cena, ela muda de sarcasmo pra crueldade absoluta. Enfim, é uma interpretação brilhante, digna de todos os prêmios. Outra atriz que está fantástica nesse filme é, quem diria, Julia Roberts. Ela faz a filha durona. A Meryl Streep tem três filhas no filme. A Julia Roberts é a Bárbara, é a única que faz frente à loucura e à crueldade da Meryl Streep. A Juliette Lewis faz a Karen Weston, a irmã Bobona. E a Julianne Nicholson faz a Ivy. A única filha que morou perto da mãe a vida inteira, então ela sempre cuidou da mãe, embora ela não seja a filha preferida, e a Meryl Streep tem prazer em dizer isso pra ela. O forte desse filme é o elenco, isso é claro. E não necessariamente interpretações individuais. Sim, a Meryl Streep e a Julia Roberts estão fenomenais. Mas o grupo é muito bom. E a estrutura das interpretações é bem cíclica, ela funciona da seguinte maneira. É um esforço coletivo. A melhor cena do filme é a cena do almoço, onde todo mundo começa a brigar com todo mundo. E a cada tanto o filme para e dá um momento pro ator X. Todo mundo tem o seu momento no filme. Só que nem todo mundo foi bem escalado pra esse filme. Por exemplo, o Benedict Cumberbatch, que é um excelente ator, que faz o Little Charles, um dos primos, que é meio devagar, meio atrapalhado. Claramente, não é o ator certo pra esse personagem. Você simpatiza com o esforço do ator, mas não com o resultado final. De qualquer forma, o conjunto é muito forte, mas mesmo assim, poucos personagens parecem reais. Aliás, só dois parecem pessoas de verdade. O Chris Cooper, que faz o Charlie Akin, ele tá excelente no filme. E a Margot Martindale, que faz a mulher dele, a Mary Faye. Os outros personagens têm muito mais cara de teatro do que cinema. Parece um pouco artificial. E a direção do filme é muito pouco presente. O diretor é o John Wells. É um diretor de televisão. Ele dirigiu muitos episódios da série Plantão Médico. É um diretor pouco experiente e ciente desse fato. Porque ele pegou pra dirigir um roteiro adaptado de uma peça extremamente premiada. Com um elenco absolutamente fodástico. Possivelmente a melhor atriz de todos os tempos. Então o que o diretor pensou? Eu não vou me meter. Eu vou gritar ação, deixar os atores fazerem o que eles têm que fazer e vou ficar na minha. Por um lado, isso é compreensível e até funciona. Por outro lado, já que você vai transformar em cinema. Podia mudar um pouquinho. Jogar um pouco de cinema aí dentro. Tem muita cena de plano fechado, diálogo. Plano fechado, diálogo. O tom do filme é uma mistura de tragédia grega com humor francês. Há um filme francês de 1996 chamado Odeio Tiamar. Que é muito parecido com esse. E no final das contas você se pega pensando. É divertido ver uma família onde todo mundo tem problema com todo mundo. Qual é o propósito disso tudo? Qual é a mensagem do filme? E ao mesmo tempo você se pega achando interessante ver a Meryl Streep falando coisas horrorosas para as filhas. Nesse sentido é um filme quase masoquista. O final do filme não funcionou. Eu falei em alguns vídeos que eu adoro quando o filme corta na hora exata. E perto do fim eu lembro de ter sentido nitidamente o momento onde o filme deveria ter acabado. 5, 4, 3, 2, 1, acaba. E não acaba. Corta por uma cena e você pensa... Aí mesmo assim você dá uma chance para a cena falar. Tá bom, vai que ele quer contar mais uma historinha? O que que ia acontecer com o personagem X? Não, aquela cena estava lá sabe sei lá porquê. Resumo da ópera. Eu tenho problemas significativos com esse filme. Mesmo assim eu recomendo que você assista desde que você saiba onde você está se metendo. Nota 6.9. 59. É isso pessoal. Um abraço. E até a próxima.